Como calcular a média na Unicesumar? Guia completo. A Unicesumar oferece cursos de graduação à distância organizados por módulos, com uma estrutura específica de avaliações e atividades que compõem a nota final de cada disciplina. Entender como calcular a média na Unicesumar é crucial para garantir a aprovação nas disciplinas. Aqui está um guia completo sobre o processo. Estrutura dos cursos e avaliações. Cursos de graduação à distância. Os cursos são divididos em módulos com 4 módulos por ano, e cada módulo contém 2 ou 3 disciplinas, totalizando 100 horas por disciplina em 10 semanas. Aulas ao vivo. As aulas ao vivo ocorrem semanalmente e são transmitidas pela internet, podendo ser assistidas no polo ou em qualquer local com acesso à internet. Elas ficam disponíveis gravadas para revisão. Aulas conceituais e de estudo de caso. Essas aulas são gravadas e complementam as aulas ao vivo. As aulas conceituais abordam os fundamentos teóricos, enquanto as aulas de estudo de caso fazem a conexão entre teoria e prática. Fóruns. Os fóruns são utilizados para debates e construção colaborativa do conhecimento, envolvendo alunos, professores e tutores. Provas presenciais. São aplicadas nos polos de apoio presencial e são obrigatórias. A Unicesumar exige uma nota média mínima de 6 para aprovação. Atividades online. Diversas atividades avaliativas são realizadas online durante o andamento dos módulos. Semana de conhecimentos gerais. Inclui palestras sobre temas de formação geral, disponíveis para todos os alunos dos cursos de graduação. Mapa, material de avaliação prática de aprendizagem. Inclui atividades práticas como projetos de pesquisa e estudos de caso. Cálculo da média na Unicesumar. Para calcular a média na Unicesumar, é necessário considerar as notas obtidas em todas as atividades avaliativas. A média final é a soma das notas dividida pelo número de atividades. Veja como proceder. Identifique todas as atividades avaliativas. Provas presenciais. Atividades online. Mapa. Provas substitutivas, se aplicável. Provas de segunda oportunidade, se aplicável. Obtenha as notas de cada atividade. Cada atividade tem um peso específico que pode variar, por isso, verifique no plano de ensino da disciplina. Calcule a média das atividades. Some todas as notas das atividades. Dívida ou total pelo número de atividades. Exemplo prático. Suponhamos que um aluno obteve as seguintes notas. Prova presencial. A média seria calculada somando todas as notas e dividindo pelo número de atividades, neste caso, 4. Média é igual a 7 mais 6.5 mais 8 mais 6, dividido por 4, que é igual a 6.875. Neste caso, a média do aluno seria 6.88, arredondado para duas casas decimais. Equação para calcular a média na Unicesumar. A média final de uma disciplina na Unicesumar pode ser calculada utilizando a seguinte fórmula. Média é igual a Mapa mais Atividade de Estudo 1 mais Atividade de Estudo 2 mais Atividade de Estudo 3 mais Semana de Conhecimentos Gerais, dividido por 5. Onde? Mapa. Material de Avaliação Prática de Aprendizagem. Atividade de Estudo 1, Atividade de Estudo 2 e Atividade de Estudo 3. Semana de Conhecimentos Gerais. Exemplo Prático. Suponhamos que um aluno obteve as seguintes notas. Mapa. 7.5. Atividade de Estudo 1. 6.8. Atividade de Estudo 2. 7.2. Atividade de Estudo 3. 8. Semana de Conhecimentos Gerais. 6.5. Aplicando essas notas na fórmula temos. Média é igual a 7.5 mais 6.8 mais 7.2 mais 8 mais 6.5, dividido por 5, que é igual a 7.2. Portanto, a média final do aluno nessa disciplina seria 7.2. A média mínima exigida para aprovação é 6. Portanto, no exemplo acima, o aluno está aprovado. É importante verificar os pesos específicos de cada atividade, pois eles podem variar conforme o curso ou disciplina. Manter um bom desempenho em todas as atividades avaliativas e participar ativamente das aulas ao vivo e fóruns são estratégias importantes para garantir uma boa média e, consequentemente, a aprovação nas disciplinas. Compartilhe sua experiência com a metodologia de cálculo de médias da Unicesumar nos comentários abaixo. Suas dúvidas e experiências são bem-vindas. Se você estiver com dificuldades para escolher o seu curso, faça uma consultoria online gratuita, acesse pensandohoje.com.br barra consulta. O link está na descrição. Participe das lives aos domingos para tirar suas dúvidas e interagir ao vivo. Curta esse vídeo e inscreva-se no canal para receber mais vídeos e confira as sugestões de vídeos que aparecem na tela. Se você pretende cursar, está cursando ou já cursou na Unicesumar, deixe seu depoimento ou sua pergunta nos comentários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho